Nesse vídeo eu vou deixar o secreto Chojin Shine e vou fazer um showcase completo dele aqui no Anime Fighters. Então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo. Bora começar então o showcase com quantos giros eu peguei aqui o meu Chojin, Chojin, sei lá como é que fala o nome dele. Vamos olhar aqui quantas estrelas eu abri. E lembrando, eu não peguei apenas um secreto, eu peguei diversos personagens nessa ilha. Vamos lá, estrela abençoada, eu girei 295 vezes, mas eu acho que eu peguei uns 3, 4 Chojin aqui, mas enfim, girei essas vezes aqui pra pegar o secreto, tá? Vamos falar um pouco aqui então do Chojin, mano. O Chojin é um secreto que chegou no update 36 aqui do Anime Fighters. Aquela update que o The Boss lançou logo duas ilhas, a Falsa e Paradise aqui e a Land of Wanzo, ou Terra de Wanzo, se não me engano, né? Então foi a ilha 37 e a 38, e esse é o secreto da ilha 37. Cara, e o The Boss caprichou muito nessa Falsa e Paradise, e olha que ilha linda, velho. Isso aqui é a perfeição, mano. Olha essas árvores, olha tudo. Que ilha maravilhosa. E cara, eu juro que eu vi youtubers reclamando que secreto fake, secreto fraco, não sei o que lá. Mano, fica feliz, meu parceiro. O jogo tá atualizando, tá com 150k de players novamente, e você vai falar mal do jogo e dos personagens. Pelo amor de Deus, né, cara? Se toca. Eu vi muitos youtubers aí falando mal, velho. Ah, vai tomar banho, meu parceiro. Você tá maluco? Isso aqui tá bonito demais. O secreto não é feio. O secreto é muito insano. Tanto esse, quanto o outro, quanto da última ilha. Todos são muito bonitos. E parabéns, The Boss. Não vamos reclamar. Vamos agradecer por ele estar aqui, reanimando esse jogo. E quem fala, ah, secreto feio, dente mal feita, vai catar coquinho, meu parceiro. Tá bonito demais. E seguinte, vamos pra Time Chamber agora, testar a força do Chojin aqui no Anime Fighter Simulator. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na Time Chamber. Vamos gravar aqui o DPS do secreto da Ilha 37 aqui do Anime Fighters. E vamos ver quantos hits ele luta, qual que é a força e tudo mais. Bora lá, mano. Tá ali. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits. Ele luta com quatro hits. A ult dele é... Mano, bastante hits. Cara, a ult dele é bacana. A ult dele é boa porque como a gente avalia se uma ult é boa ou não? A partir do momento que o personagem... Eita, esqueci de gravar aqui, mano. Beleza. A partir do momento que o personagem luta e demora no máximo dois segundos pra voltar a bater, é uma ult consideravelmente boa. Se o Fighter lutar e demorar mais que quatro segundos pra voltar a bater, é uma ult ruim que tem que fazer ilusionista pra trocar. Então, sinceramente, esse personagem não precisa de trocar a ult dele com o ilusionista, tá? Fica aí a minha recomendação. Não troquem. Pode usar que a ult dele é boa. Tá aprovada. Vou deixar gravando aqui. Quando terminar de gravar o DPS, eu volto com vocês. Muito bem. Três, dois, um... E acabou de gravar aqui o DPS. Deu 5,67Y de dano aqui, mano. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele shine e ver qual vai ser a força dele total aqui. Shine com as habilidades todas upadas, ok? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui, mano, ele shine e upar a habilidade da maneira errada pra vocês não fazerem isso, tá? Eu vou explicar muito bem o que eu vou fazer aqui agora. Primeiramente, vou deixar ele shine e depois vou upar as habilidades. Isso é certo? Não é certo. Mas eu quero dar um exemplo pra vocês do que não fazer, tá? Vamos lá, vamos deixar ele shine aqui e vamos ver como é que vai ficar a skin, a força dele e tudo mais. Será que ele vai ficar bonito e forte? Eita, mano, já... Eita, rapaz, que roupa é essa? Mostrando aí metade do peitoral do bicho. Galera, comenta aí qual anime que é, por favor, que eu, mano, tô totalmente por fora desse anime False Paradise aqui. Nunca ouvi dizer, beleza? Anime pra mim, mano, é só os classicão. Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Demon Slayer, só os clássicos, mano. Meu Deus. Vamos lá, então, ele ficou assim, né, mano? Ficou bonitão. Vamos ver aqui o dano que ele está agora. Lembrando que ele está sem passiva. Tem que um não é passiva, né, mano? Pelo amor de Deus. 350z aqui de dano, mano. Vamos agora upar aqui as habilidades dele. Muito bem, chegamos aqui na Destiny Island de Máquina de Talento e bora upar aqui as habilidades do personagem. Tem muita gente que nem sabe que tem que fazer isso, galera. Mas aqui, antes de deixar shine, upa as habilidades aqui. Por que eu tô upando agora depois de ter deixado shine? Pra mostrar pra vocês o quão absurdo é. Tá vendo isso aqui, ó? 42 frutas secretas. O preço pra upar esse negócio depois que ele está shine. Pra mim, que já tenho mais de 4 mil frutas, tanto faz, tanto fez. Mas pra quem tem pouca, é muito ruim. Exemplo, ó. Um personagem aqui que não está shine. Quantas frutas eu gastaria pra deixar ele full aqui? 15 frutas. Se eu deixo esse bicho shine, mano. De 15 vai pra 40, 30, 35 frutas. É muito caro se deixar shine antes de upar as habilidades, ok? Então eu fiz isso só pra dar um exemplo pra vocês mesmo, galera. Porque é importante falar coisas erradas aqui que vocês fazem. Alertar vocês de alguns erros. Porque, mano, tem gente que não fala nada, né? Deixa os players só jogarem, não dão dica nenhuma. Mas fica a dica pra vocês aí, tá? E vamos testar a força desse meninão na Time Chamber novamente. Vamos ver agora qual vai ser a performance dele. Bora aqui colocar ele pra bater no Cronos. O último DPS que ele gravou foi 5,67Y. Vamos ver agora, né? Colocar pra gravar. Vamos ver aqui se a ult dele, o Zit tá mais rápido. Depois que eu upei as habilidades. Cara, tá ultando muito rápido ali, ó. Eita, rapaz. Melhorou, tá? Melhorou aqui, melhorou o dano, tudo mais. Melhorou também. A respeito aqui dele voltar a bater depois da ult. Cara, tá muito bom. Eu vou ser até sincero com vocês. Eu recomendaria fazer ilusionista com esse personagem. Porque a ult dele é boa, mano. É uma ult rápida. Que o personagem volta a bater bem rapidinho. Então, recomendo fazer ilusionista com ele. Tipo, usar ele de ilusionista. E bora aqui terminar de gravar e eu volto, tá? Muito bem, pessoal. Terminou de gravar aqui. E tem uma letra na frente. Sai daí, letra, mardita. 14,1Y de DPS, mano. Quantos que estavam antes aqui? Eu não lembro, mas agora tá 14,1. Então, vocês vão comparar aí, né, mano? Só voltar o vídeo e ver. E agora é o seguinte. Vamos fazer aqui uma comparação dele com outros secretos do jogo. Muito bem. Estamos aqui na ilha dele, na False Paradise. E vamos comparar ele com outros secretos. Vamos falar sobre o meta do jogo e tudo mais. Vamos lá, ó. Cadê False Paradise? Aqui. A False Paradise tem o Chojin. O Chojin tem... 730 aqui de damage base. O secreto do penúltimo mundo, 890. O secreto do último mundo agora, que lançou, 930. O secreto da Summer Island tem 630. O secreto aqui da T-Ebs, que é a Princesaba, tem 700. Então, cara, False Paradise aqui. 730 é um damage bem... Mano, essas coisas, né, galera? Se o cara for fraco, beleza. Mas pro cara que já é forte, já não é tão interessante mais esse secreto aqui. Ele já ficou pra trás, mano. Cara, porque se comparar com a Princesaba aqui, é um... Mano... Meu amigo, a Princesaba já ficou muito pra trás, velho. Vem comigo, galera. Vou falar pra vocês sobre o meta aqui, ó. O meta do jogo se consiste nas quatro últimas ilhas. Tanto pra divino, quanto pra secreto. E o que eu quero dizer com isso? Se você pega secreto antes de chegar aqui no último mundo, você, com todo respeito, é burro, beleza? Ah, eu tenho que falar isso, mano. Porque é a verdade. Por que você tem que fazer isso? Porque seu DPS fica atualizado. Pega só no último mundo. Ah, mas eu... Ah, mas eu cheguei no último mundo e sou pobre. Tá, pega aqui na penúltima. Estourando aqui, mano, na antepenúltima. Quatro últimas ilhas. Ah, eu peguei em Teabes. Tá entre as quatro últimas. Teabes vai pro esquecimento. Então, mano, já não vale tanta pena, né? Ilha pendurada no meta, eu não recomendo. Recomendo o ilha aqui, que tá bem em cima no meta. A última, penúltima, né? Porque aí segura duas updates. Vem um update aqui, Teabes sai. Vem outro update, Fausto Paladar e sai. Aí vem outro update, a Terra de um Azul sai. Então vai demorar muito, né? E essa aqui, então, mano, vai demorar mais ainda pra sair do meta. Então, fiquem espertos em relação a isso. E o meta se consiste nisso aqui, galera, ó. Fazer Limite Breaker do secreto do último mundo possível. E divino também é basicamente isso. E meta de divino também, cara. Quanto mais endgame o divino, melhor. No caso, o Daiso aqui é o divino mais endgame do jogo. Que tá na Terra de Wanzo. Então, mano, pelo fato do Daiso aqui ser o último divino do jogo, ele tá no topo do meta. Vai demorar muito pra sair do meta. Então as quatro últimas ilhas que tem divino é o meta de divino. Terra de Wanzo, Fausto Paradise, Academia da Alma e Terra das Tripas. Esse é o meta de divino, tá? E lembrando, divino da Terra das Tripas, saindo novo divino, tchau. Foi pro esquecimento, tá? Então tome cuidado pra não ficarem atrasados no meta. Seu DPC vai ficar uma porcaria se vocês ficarem atrasados no meta. Olha a diferença aqui do meu secreto da Ilha 37. Como eu secreto o endgame? Eu secreto o endgame, mano. Mesmo level. Já tá com um Y de dano já, meu amigo. Um Y. Ah, tá com o Giant. Mano, tô nem aí. Mas sem a Giant ia ficar mais forte que esse do mesmo jeito, né? Então, entendeu, mano? Atualize seu time. Deixa o mais endgame possível, mano. E deixa o like, se inscreve e assiste esses outros showcases aqui do lado. Tamo junto até daqui a pouco.